E aí pessoal, aqui é a Carol do Alfão do Tarário e hoje eu vim falar sobre Menino de Ouro de Abigail Tartaline. Eu li esse livro há uns dois anos, mas com certeza é um dos meus livros favoritos da vida. Já vou logo dizendo aqui, porque ele é muito bom. A divulgação dele foi feita em cima de um grande segredo. Eu não vou falar esse segredo, se vocês procurarem em outros vídeos, algumas outras pessoas, sei lá, já revelaram, mas eu acho que não é o caso aqui. E aí eu vou contar a história da família de Max, que é a pessoa do segredo, que é alguma coisa, eu só vou falar que tem a ver com a sexualidade dele. Ele mora na Inglaterra, tem uma família perfeita, eles são conhecidos, ele é filho de dois advogados, que estão sempre na mídia, fazem um trabalho pra coroa, o pai dele tá concorrendo a um cargo político, ele tem um irmão mais novo, o Daniel. A família deles aparentemente é perfeita, só que aí, por causa desse grande segredo, vai acontecer uma coisa, que eu também não vou falar, apesar de acontecer no início do livro, e a história vai, ela se guia em cima desse segredo, mas ela também tem outros, outras temáticas e outros dilemas acerca da história. Quando esse segredo é revelado, pra o leitor, a gente começa a perceber que tem uma desconstrução, muito nítida, do que é o perfeito. A gente percebe que a família tem alguns, algumas imperfeições, não é imperfeição a palavra, mas que não é tão perfeita quanto parece. Max é um menino popular na escola, bonito, enfim, ele não sofre nenhum tipo de preconceito nesse sentido, e aí a gente começa a perceber como é meio que uma fachada que é criada pra aquela família ser perfeita. O interessante do livro, assim, ponto fortíssimo pra mim, é que o livro é narrado por seis pessoas. Eu adoro narrativas alternadas. Eu lembro que no início da leitura, eu fiquei morrendo de medo que fosse algo confuso. Caramba, será que eu vou lembrar de fulaninho, 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 e será que eu vou conseguir dividir? E a narrativa de Abigail é genial nesse sentido, porque ela conseguiu criar personagens muito palpáveis. Cada um tem o seu jeito de pensar, assim, muito certinho, muito claro pro leitor, e isso facilita muito a narrativa. Você consegue se apegar, essa é a palavra, você consegue se apegar a todos os personagens. Por outro lado, a ligação que é feita entre eles também é bem interessante, porque a narrativa, por mais que não tenha uma linha tão lógica de tempo, às vezes uma cena narrada por Max, por exemplo, e a próxima cena, que é narrada pelo pai dele, ele tá narrando o mesmo tempo que tava acontecendo com ele. Mas, mesmo assim, pela clareza da narrativa, isso não fica confuso de forma alguma. Outra coisa interessante são as reflexões que acabam surgindo. Eu lembro que na parte da narrativa do Daniel, por exemplo, que é o irmão mais novo dele, É super interessante porque uma criança narrando é uma criança descobrindo esse segredo, que na cabeça de muita gente seria, talvez, um tabu, ou uma coisa difícil pra uma criança entender, mas é interessante o olhar dele através de uma inocência muito grande. É muito legal a gente perceber que não é porque é uma criança que ele não vai entender, por exemplo. Outra coisa interessante, além desse tema que eu acredito que seja um tabu mesmo, assim, hoje em dia, achei super interessante ela abordar, era uma coisa que eu não conhecia, assim, eu nunca vi um livro que falasse desse tema, eu achei super, sei lá, corajoso da parte dela em abordar uma coisa tão delicada. Justamente nessa cena que eu comentei que acontece no início do livro, que eu acho que, eu não tenho como falar porque eu acho que faz parte da experiência do livro, descobrir que você realmente lê o que tá acontecendo e você fica, caramba, eu não acredito que ela tá escrevendo. Eu acho que faz parte da experiência, eu acredito que todo mundo que já lê esse livro concorda, a pessoa tem que ler. Foi estilo fechar o livrinho e andar pela casa pra refletir porque é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a narrativa, ela consegue ser tão boa que, enfim, o livro flui muito fácil. Outro assunto também que é abordado, que é interessante, é justamente a própria relação que ele tem com os pais. A gente vê que ela também não é perfeita. A história também traz umas reflexões no sentido de que, até que ponto, os pais influenciam ou devem influenciar nas escolhas dos filhos. Também por esse ponto, eles não são perfeitos, que não tem família perfeita e cada um vai ter seus problemas, enfim, tanto pessoais como entre a família mesmo. Esse livro não é um livro leve, de forma alguma. É justamente um tabu e a forma como é narrado tem umas cenas bem fortes. Não é um livro indicado pra, sei lá, pessoas muito jovens, acredito eu, que também tenham uma mente um pouco mais aberta também e estejam dispostas a ler coisas diferentes. E eu realmente, como eu já disse, eu não conheço nenhum livro que trate desse assunto. Eu não sei se eu me estiguei no interesse da leitura, talvez sim, por causa de todo esse mistério, porque essa razão foi um grande mistério, na verdade, né? Mas, é um livro super indicado. De verdade, foi um dos meus livros favoritos, assim, tanto que eu li há uns dois anos e eu fiz questão de trazer pro canal, porque eu acho que não é um livro muito comentado, ele foi lançado pelo Globo Livros. Não é um livro tão conhecido, infelizmente, mas eu acho que mais pessoas deveriam ler, até pra tentar desmistificar um pouco o assunto, criar debates, inclusive, enfim, que mais pessoas conheçam. Só que vocês já gostaram do vídeo, se gostou, ó, dá um joinha, comenta aqui embaixo se vocês tiveram vontade de ler ou se vocês já leram, que a gente conversa. Acompanhe a gente nas redes sociais pra você ver o que tá acontecendo aqui pelo canal. E é isso, valeu! Max às vezes narra, ao mesmo tempo... Narra uma... Às vezes ele... Às vezes... Às vezes Max... Puta merda. É isso, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.